Jesus 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 Este nome é autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus Jesus Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Jesus Cristo Quando esteve aqui Maravilhas operou Cegos viram e mudos falaram Até mortos Ressuscitou E falou os que creem em seu nome Coisas maiores podiam fazer Simplesmente porque No seu nome O nome de Cristo tem todo poder Jesus Jesus Este nome É autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus 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 Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Jesus Jesus Este nome é autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus Jesus Ele é o todo poderoso Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Porém Jesus Cristo Subiu E assentou-se A direita de Deus Porém prometeu com certeza Voltar para o povo seu Todo aquele que crê No seu nome Ainda que morra Irá reviver Simplesmente porque No seu nome O nome de Cristo tem todo poder Jesus 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 Este nome é autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus Jesus Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Jesus Jesus Este nome é autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus Jesus Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Jesus Jesus Este nome é autoridade E o diabo treme Ele tem que correr Jesus 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 Ele é o todo poderoso E liberta o povo Pelo seu poder Jesus 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 Ele é o todo poderoso